Hora de Silvia Canabarro aqui no Feminíssima. E se você quer comprar ou vender o seu imóvel, fala com ela. E daí, Silvia, o que vamos ver hoje? Então, Carmen, hoje nós vamos ver um empreendimento que está fazendo um sucesso aqui em Porto Alegre, que é a Três Quadras da Nilo Peçanha, perto de tudo, e um empreendimento que tem funcionalidade e design, que hoje é o que todo mundo busca, porque a vida de todo mundo é muito corrida, muito rápida. E neste empreendimento você encontra tudo isso. Vamos dar uma olhadinha na cara? Vou deixar contigo, então, tá? Então, tudo com ela. Então, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um empreendimento que está sendo um sucesso em Porto Alegre. Fica na Nita Garibaldi, a Três Quadras da Nilo Peçanha, que é onde tudo acontece. Este empreendimento é um empreendimento top. Ele reúne design e funcionalidade. São apartamentos menores, mais enxutos, com uma infraestrutura completa. Então, eu vou mostrar para vocês um imóvel já pronto, de dois dormitórios, de duas suítes, de um andar alto, onde você pode, assim, usufruir de uma bela vista. E também é só sair na Nita Garibaldi, você encontra tudo o que você quiser. Vamos conhecer? Este empreendimento na Nita Garibaldi, conforme eu disse para vocês, ele vai reunir toda uma beleza com uma funcionalidade. É um empreendimento de uma torre única num terreno de 6 mil metros quadrados. O que a gente pode dizer? Que isso vai ser o resultado de uma tendência nessa arquitetura contemporânea. Ele é um apartamento de 70 de área privativa, onde você chama um arquiteto e ele vai fazer do jeito que você quiser. Mas ele tem espaço para que você possa realmente usufruir de uma praticidade no dia a dia. Um andar alto, onde você pode ter uma vista maravilhosa e uma sala que você pode realmente ter dois ambientes com essa tendência forte que é a cozinha integrada. E mesmo sendo um ambiente de 70 metros quadrados, nós temos um lavado. Temos duas suítes, certo? Os dois banheiros com ventilação direta e toda a infraestrutura que você pode precisar. Então, este condomínio tem aquecimento central, tem churrasqueira, tem circuito de fechado de televisão, ele tem um espaço gourmet, estacionamento, gás central, guarita, piscina coletiva, portaria 24 horas, quiosque, sala fitness, salão de festas, segurança patrimonial e vigilância 24 horas. Então, pessoal, eu convido vocês a conhecerem esse empreendimento. Me liguem que eu vou ter o máximo prazer em mostrar para vocês um empreendimento gostoso, para vocês morarem e para que vocês possam ter toda essa praticidade que o condomínio oferece. Me liguem que eu posso ajudar vocês a ter mais praticidade no dia a dia.